Muito bom dia você internauta ligado no radar litoral, falamos ao vivo aqui da Costa Norte São Sebastião, trazendo imagens dos alagamentos ocorridos na cidade, informações sobre os estragos provocados pela chuva torrencial desde o final da noite de sábado e madrugada desse domingo. Em São Sebastião o prefeito da cidade decretou estado de calamidade pública, foram registrados deslizamentos de terra na costa sul de São Sebastião, ainda não há informações sobre vítimas e também vários pontos de alagamento por toda a cidade, na costa sul e também aqui na costa norte de onde a gente fala. Essas são imagens da avenida Machado de Assis, que liga os bairros do Canto do Mar ao Jaraguá. Dificuldade, alguns motoristas ainda se arriscam a passar pelos pontos de alagamento. Também muitos estragos registrados na cidade de Ilhabela, com quedas de árvore, quedas de barreira e também quedas de poste da rede elétrica. O prefeito de Ilhabela conversou com a nossa reportagem ainda no início da manhã e informou também com problemas de abastecimento de água. Então você que está em Ilhabela, evite o consumo de água, ou melhor, tem o uso consciente da água armazenada em suas caixas. Essas são imagens ao vivo aqui da costa norte de São Sebastião, da avenida Machado de Assis. Outras ruas também dos bairros aqui da costa norte estão alagadas. A chuva torrencial também causou estragos em Caraguatatuba e Ubatuba. A rodovia BR-101, entre Ubatuba e Paraty, chegou a ser bloqueada, mas já liberada. Falando de estradas, a rodovia dos Tamoios segue com o trecho de serra totalmente interditada, a serra antiga, que é utilizada para a descida. A concessionária Tamoios soltou uma nota nesta manhã, informando que o trecho da serra nova pode ser utilizado com o sistema de pareciga, com inversão do trânsito, hora para a subida, hora para a descida. Rodovia Mogi Bertioga é totalmente bloqueada em seu trecho de serra, por conta de erosões e também parte do asfalto que cedeu. E a SP55, Departamento de Tráfego da Prefeitura de São Sebastião, informa que há vários pontos de interdição, de bloqueio na costa sul de São Sebastião. Essas são as principais informações dos estragos provocados pela chuva em todo o litoral norte. Você pode conferir mais informações em radarlitoral.com.br. Já várias reportagens já publicadas no portal radarlitoral.com.br.